Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música não pega ninguém ainda Fazer o solo da introdução, o solo do meio no tempo normal Depois faço lentamente com a tablatura, mostro os acordes e mostro como fica a música Introdução é isso aqui Solo do meio, assim Lentamente, olha só, a introdução começa aqui Arrastou, bate mais uma, agora vai bater quatro vezes Um, dois, três, quatro, vai lá uma oito, cinco Corda de cima, sete, faz cinco Fazendo ligado, de novo Vai ficar Próxima parte De novo, olha só Mais rápido E o finalzinho Oito, cinco Oito em cima Seis e sete em cima Lá pra lá Direto Beleza Solo do meio, começa aqui De novo De novo Direto Ele repete a segunda parte do primeiro solo Certo Certo Aí ele vem Agora vai bater mais três Voltando pra cima Vai ser Direto Dá um tempinho Aí vem a próxima parte Olha só Vai fazer essa posição Vai e volta Dá de novo Volta aqui no cinco Um pouquinho mais rápido Aí vem Pra essa aqui Agora De novo De novo Direto Beleza Os acordos serão Dê menor Dó Lá Susteneiro E o Fá E o Lá menor Música fica assim Música E fez mal ali como a tensão se não A tensão se não quer dizer Com os caras de limita Com os caras de limita Com o incórdio que eu sei se qualquer um que dá Com os caras de limita 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 Amar o povo não seja precária Amar o povo que eu não posso te matar Amar o povo que eu não posso te matar